Sim, tudo bem com você, Angela? Tudo bem! Melhor não poder estar, né amor? Gravando com nossos amados e queridos. Com certeza! Inscrito, né amor? Isso aí! Então pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dispara o dedo no like, deixa aquele charazinho assim de papo firme e comente, né? E Marcos e Angela, deixa de mais conversas e mais delongas, né? Vamos receitar! Bom dia, boa tarde, boa noite! Dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo, né amor? Esse vídeo, hoje eu venho trazer aqui pra vocês uma mesa posta, tá pessoal? Para a nossa Páscoa, né? Para a nossa Páscoa. Então eu venho trazer uma dica pra vocês, como é que eu vou fazer aqui na minha casa? Uma coisa simples, né amor? Mas cada um faz do seu jeito, né? Isso aí! Uma coisa muito simples, mas eu tô trazendo aqui uma sugestão pra vocês. Inclusive eu tô trazendo esse... Jogo americano, né amor? Jogo americano de... Costela de Adão. Costela de Adão, gente, eu já coloquei aqui, tá? E até armou, eu tô passando aqui pra eles, viu irmão? Um, né? Dois... São quatro, tá gente? Três... Quatro! Então aqui eu vou colocar, pessoal... Vão acompanhando aí, passo a passo. Aproveita e se inscreva, tá pessoal? Nesse intervalo. Ative o sininho de notificações, dispara o dedo no like, tá? E compartilha. Pode ir, irmão. Eu vou colocar o nosso pratinho branco. Mais um, né? Comente, pessoal. Será que isso vai dar certo? Será que vai ficar bonito? Tô meio as dúvidas, hein? Tô vindo... A mesa assim, branca. Tô mostrando pra eles, irmão. Ó, passa, eu boto o último agora, né? E agora... Eu vou botar a opção, gente... A nossa faca, tá? Que é a parte do corte pra dentro. E o nosso garfo, tá? Que a faca é no lado direito, o garfo no lado esquerdo, tá bom, gente? É desse jeito. Vou colocar em todos eles. Todos eles assim, né, amor? Desse jeito. Então, pessoal, agora eu vou entrar aqui, ó... Uma taça. Linda taça, hein, amor? Tá? Que é pra colocar o nosso suco. Ela fica no lado direito. Vou tentar colocar ela aqui em cima da... Isso, da folhinha. Ó, no lado direito. Ela... Então, é o lado da faca, é isso? Isso, que a faquinha fica aqui, e ela fica no lado direito. Agora eu vou colocar... No meu lado esquerdo, tá? Eu vou colocar aqui... O porta-guardanapo. Porque aqui é muito pequenininho, gente, que eu estou fazendo numa bancada. O pessoal quer saber, amor, esse porta-guardanapo que você comprou? O que você fez? Eu fiz esse porta-guardanapo, que já se encontra no canal, gente. Ele... Olha, vocês podem ter uma opção de orelhinha aqui, ó. Ó. Vocês podem estar colocando assim. Deixa eu mostrar isso, né? É só vocês dobrar a orelhinha pro lado. É porque aqui eu tenho pouco espaço, tá bom? Já está no canal você ensinando como fazer o porta-guardanapo, né, amor? Isso. Comenta aí, pessoal. O que vocês acham? Se está começando a ficar bonito, o que vocês acharam dessa mesa posta aí que ela está montando aí para vocês, ó. Vê. Vocês fazerem aí, ó, na sua páscoa. Então, pessoal, vou colocar aqui. Aqui tem o sal, tá? E aqui tem o azeite, tá? Vou colocar aqui. Porque tem pouco espaço, então eu tenho que ir colocando nos cantinhos para coberta. É muita coisa para colocar, né, amor? Muita coisa. Estou começando a me animar, porque eu pensei que essa mesa ia ficar vazia. Olha, eu estou vendo chegar uns negocinhos. Olha, gente, ó. Que lindo. Coelhinho, tá? Lembrando vocês que a mesa de coelhinho é tão bonitinho, mas a páscoa a gente não comemora o coelhinho, né? Isso aí, amor. O nosso Senhor Jesus. Ressurreição de Jesus Cristo. Então, ó. Mas a gente está aqui, está fazendo uma decoração, tá? Decoraçãozinha, tá? Vocês podem estar colocando aqui e colocando do outro lado aqui. E comentem aí, pessoal, o que vocês acharam desses nossos desejos, né? A gente está fazendo só uma decoração, mas a páscoa mesmo, quem não sabe, a gente comemora a ressurreição, né, de Jesus Cristo. Morreu para nos liberar dos nossos pecados, tá? Que lindo, amor. Então, é uma sugestão... Ainda vou colocar outra... Está soltando. Essa parte aqui, amor. Se vocês quiserem, pode ficar só nesse prato branco. Mas se vocês quiserem, pode estar colocando esse também, gente. É o prato fundo. Vai botar em todos eles, né, amor? Em todos eles que eu vou colocar. Comentem, pessoal, o que vocês estão achando? Que coisa linda! Essa é uma sugestão para o almoço, tá, gente? Mas aí eu vou acrescentar algos que eu quero colocar. Gente, eu fiz um pirãozinho aqui maravilhoso. Agora está começando a ficar interessante, amor. Tentando as coisas de comer. Uma saladinha de alface. Olha, pessoal. Pirãozinho. Que, por coincidência, né, amor? Isso aí já se encontra no nosso canal. Já se encontra, gente. É só vocês procurarem lá. Peixe ensopado e pirão. Essas duas receitas em um vídeo só. Nosso arrozinho branquinho, gente. Ficou melhor ainda, ó. Também se encontra no canal. Como fazer um arroz, assim, soltinho, né, amor? Isso aí, gente. Vou achar um espacinho aqui para colocar o nosso peixe, gente. Então, pessoal, ó. Minha esposa botou aqui, ó. Uma jarrinha de suco de uva, tá? Passar aqui bem lentamente para vocês verem, tá? Bem lentamente, ó. Tempirão, arrozinho. E ela conseguiu ali um espacinho. Colocou o peixe. Esse peixe tem que falar o nome, galera. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Um peixe que também conta no nosso canal. É bacalhoada de forno a portuguesão. Isso aí, gente. Uma delícia, pessoal. Podem fazer, tá? Eu vou ver se eu deixo o link. Qualquer coisa, se eu esquecer, vocês me cobrem, tá? Nos comentários. Eu vou ver se eu deixo o link dessas comidas aí. Todas que todas tem no canal, né? Tem. Então, eu vou deixar, ó. Fiz uma filmada aqui para vocês, tá? E... Espero que vocês tenham gostado, né, amor? Espero que vocês gostem, gente. Que eu fiz com muito amor e carinho para vocês. E se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, tá? E temos um outro canal aí que é Maranjo Dicas, tá? E Receitas Maranjo Family. Vamos postar nos dois canais, né, amor? Vamos. Quem estiver vendo aí na Maranjo Family, se inscrevam no Receitas Maranjo Family. Quem estiver vendo no Receitas Maranjo Family, se inscrevam na Maranjo Dicas, pessoal. Vai ajudar os nossos canais a crescer, tá? Nós vamos postar nos dois canais e o pessoal da Maranjo Family fale se estão gostando dessas sugestões que a gente está fazendo, botando aí no canal de receitas. Porque tem a ver, né, pessoal? Vocês fazem a receita de vocês, ó. E tem uma ideia aí de como montar uma mesa posta aí para vocês, tá? Coisa linda, pessoal. E quem quiser pode estar colocando também, ó, dentro do seu pratinho, tá? Mais uma sugestão. Então, tá aí, pessoal. Tente aí com muito amor, muito carinho. E... Conforme eu falei, desejo a vocês aí uma feliz Páscoa, né? Muita paz, muita saúde para toda a família de vocês, tá? E aguardo vocês até o próximo vídeo, né, amor? Isso aí, gente. Um beijo, um abraço, que Deus abençoe a cada família. Fiquem com Deus. Um beijo, um beijo, um beijo,